Música Já fomos contactados por outros pais que têm doenças parecidas, outros semelhantes. Não é fácil, não. E o início não é de todo fácil quando se leva com aquela informação toda, que não é nada positiva e que nos põe completamente em baixo. Mas o que eu digo sempre é para olharem bem para eles. E isso damos toda a força, que foi o que nos deu a nós. A gente olhava para ele e conseguia buscar energia e força, mas não tínhamos nada, nenhuma. E se a gente se agarrar a eles, consegue fazer tudo, porque eles são a maior inspiração que a gente tem. Tenho sempre a página do Facebook e do Instagram, que são atualizadas várias vezes, e que as pessoas podem acompanhar a vida do Martim, que acaba por ter uma vida normal como as outras. têm algumas coisas diferentes, têm as terapias que as pessoas podem ver, conhecer. Algumas pessoas nem conheciam certos tipos de terapias e perguntam. E acabamos por fazer chegar alguma informação que se calhar outras mães podem estar a precisar e perceberem que aquela notícia que recebem no início não é o fim do mundo. Música